Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. O tema do vídeo de hoje é a escolha de uma inscrita, que é a Nisiana Rego Linhares, tá? Ela me colocou assim contra a parede, brincadeira, mas ela me pediu que fizesse um vídeo, se eu tivesse que ficar só com 10 perfumes hoje na coleção, quais seriam esses 10 perfumes? De início eu comecei a pensar muito quais perfumes eu ia pensar, quando eu vi que não ia dar certo eu ia pensar muito, eu olhei, abri o armário assim e fui pegando até completar os 10 perfumes, claro que são perfumes que eu gosto bastante, tá? Acho que não vou me arrepender de nenhuma dessas escolhas, mas claro também que tem outras que eu amo e que poderiam ser substituídos aqui, substituir algum desses que eu escolhi, tá? Mas se hoje, por exemplo, eu tivesse óleo, você vai ter que ficar só com esses 10, com certeza eu ficaria com esses, porque seriam os primeiros que eu achei ali, que eu gosto muito e que eu peguei pra fazer o vídeo, tá bom? Espero que vocês gostem aí, vamos ver as minhas escolhas. E eu vou começar com um, gente, que ele faz parte de uma história assim de aniversário, porque foi um dos meus últimos e primeiro aniversário que eu fiquei assim, numa vibe muito legal, porque eu fico meio triste, eu fico meio assim, pensativa, não sei, eu fico meio deprê, tá? Então assim, foi um aniversário que eu usei esse perfume e que eu decidi que eu não ia ficar tão pensativa, que eu não ia ficar tão deprê, que eu ia aproveitar o dia, que eu ia comer pizza, que eu ia tomar uma cervejinha, e foi assim que aconteceu mesmo. E eu tô falando do Una Senses de Natura, gente, que é um perfume, cheguei chegando, que é um perfume empoderado, é aquele perfume bombacho, aquele perfume adocicado, é aquele perfume pra quem gosta de realmente de perfumes doces, e é um perfume que marca território, aquele perfume que só sai depois do banho, pelo menos em mim, ele só sai depois que eu tomo banho, aquele perfume que se eu passar em um casaco e eu quiser usar o casaco, novamente eu vou ter que usar o mesmo perfume, porque ele não solta assim, nem da roupa e nem da pele tão facilmente, se eu passar na nuca e agarrar no cabelo, eu vou ter que tomar banho e lavar o cabelo pra tirar esse perfume, porque ele realmente é de presença, tá? É um perfume que não tem uma versatilidade muito boa, mas é o estilo de perfume que eu gosto, gente, são esses perfumes bombásticos, perfume que chega chegando, que fixa muito, que projeta muito, eu gosto desse estilo de perfume. Claro que eu tenho vários perfumes frescos aqui, porque eu moro numa região, num estado muito quente, então a gente tem que ter opções de perfumes mais frescos, mais suaves, porque às vezes a gente tá nessa vibe também, tá? Mas o Nascense seria aí um dos meus escolhidos, que eu gosto bastante, e se eu tivesse pensado muito também, eu tenho certeza que ele entraria nesse top 10, porque é um perfume que eu gosto muito, que fixa bastante, que projeta muito e que faz muito assim a minha vibe. Outro também perfume que entra aqui nesse top 10 é o Ilia Secreto, gente, já viram que eu escolhi os bombásticos, né? Porque realmente são perfumes que fazem a minha vibe de gosto olfativo, tá? É um perfume quente também, tem aqui uma nota de uva licorosa, densa, gostosa, noturna, tá? De presença, ele também tem nota de café esse perfume, é aquele perfume também que chega chegando, ele é mais noturno, mais baladeiro, pra dias mais a menos. Esse aqui eu consigo, em menos borrifadas, usar de janeiro a janeiro, já o Nascense, às vezes eu consigo, às vezes não, tá? O Ilia Secreto é um perfume mais baladeiro também, mais noturno, é aquele perfume que chega chegando, que fixa muito, que projeta muito e você tem que ter cuidado nas borrifadas. É aquele perfume, pra quem gosta também de perfumes mais adocicados. O Nascense, gente, ele tem nota de tuberosa, ele tem nota de jasmin e é um perfume doce, tá? Eu acho ele doce, mas eu não acho ele tão doce e melado, tá? Eu acho ele doce, adulto, gostoso e que se você não gosta de nota de tuberosa, se você não gosta de nota de jasmin, é um perfume mais adocicado e floral, você não vai gostar dele, tá? Já o Ilia Secreto, ele também é doce, é adocicado, mas ele tem uma nota mais frutada aí, porque ele tem essa uva aí voltada mais licorosa, mais gostosa, mais cremosa e tem essa nota de café que dá toda uma aquecida nesse perfume também, tá? E ele também é um perfume mais adulto e mais noturno também. Os dois são da Natura, tá? E faz muita vibe, assim, do potente, mas elegante, que é o Ela Pérolas, da Rino Day, tá? O Ela Pérolas, gente, é inspirado ou segue aí o caminho afativo do Hypnose. É um perfume que eu sinto um toque subbonitado na saída, todos os inspirados no Hypnose, eu sinto isso. Ele tem aqui flores amarelas, não sei se ele tem a flor do maracujá ou é a nota da fruta do maracujá, não sei, tá? E tem uma baunilha aqui diferenciada, que eu sinto um ardidinho bem gostoso, tá? Esse perfume, ele não chega a ser um perfume suave, mas ele é daqueles elegantes que você pode passar, você vai chamar a atenção, mas você não vai chegar a incomodar tantas pessoas, tá? As pessoas vão perceber, sim, que você está super perfumada, porque ele exala bem, ele fixa bem, ele chega no ambiente, mas não é nem de uma maneira discreta que eu quero dizer, mas é de uma maneira mais elegante mesmo, tá? Ele vai tomar ali o ambiente de uma maneira mais elegante, as pessoas vão sentir que você está perfumada, ele deixa um rastro gostoso e é um perfume que, sim, poderia estar aqui nesse top 10, ele está nesse top 10, porque eu gosto muito desse perfume, inclusive eu uso até pouco, pelo tanto que eu gosto. É um perfume que eu também não acho que ele combina com temperaturas muito altas, não, tá? Às vezes eu consegui usá-lo aqui, mas com menos borrifadas, às vezes eu consigo usar, às vezes não, depende muito do meu humor, do meu estado de espírito, mas é um perfume muito gostoso, classudo, adulto, que tem uma baunilha, assim, diferenciada, mas bem trabalhada, tá? Outro perfuminho também, que eu fiquei olhando assim, olhei a linha, falei, tenho que pegar um, então eu vou pegar esse aqui pra me representar, que é o Coffee Woman Fusion, tá? É um perfume que eu acho até que ele é injustiçado, eu sempre falo isso quando eu trago ele aqui, porque é um perfume muito gostoso, tá? Ele tem, sim, aqui a nota de café, cremoso, com toque, gente, de frutas vermelhas, maravilhoso. Esse perfume tem uma fixação boa, projeção boa na minha pele. Ele foi meio injustiçado porque eu não vejo muita gente falando dele, não, tá? São poucas pessoas que mostram aí o Coffee Fusion, mas é um perfume bem interessante, sim. Pra quem gosta da linha Coffee, então, é um perfume que vale a pena conhecer, porque ele tem uma cremosidade aqui do café, ele tem a cremosidade das frutas vermelhas, você sente logo as frutas vermelhas aqui desse perfume. É um perfume que eu consigo usar, sim, também, de janeiro a janeiro, mas tem que dar os aí nas borrifadas, porque na minha pele, por exemplo, ele tem um desempenho muito bom. Então, se eu passar muito, eu tiver muito calor, eu acabo enjoando um pouco, tá? Mas é um perfume muito gostoso e ele entra aqui com louvor. Poderia ter trazido o Coffee Duo, gente, que também representaria muito bem a linha, que é um perfume que eu gosto muito, vocês sabem, que me rende muitos elogios, mas eu resolvi trazer o Fusion, porque, como eu disse, é pouco falado e eu gosto muito também, tá? Outro perfuminho também que entra aqui nessa lista de 10 perfumes que eu escolheria pra ficar aqui comigo é o Grace La Rose Sublime, tá? Ele tem aí a rosa de Grace, né? De graça, eu não sei. Que tem aqui, ó, logo no fundo do perfume. E ele é inspirado em algum lá no Itresor, que eu não vou saber também. Eu só conheço o tradicional, eu acho que ele segue aí um flanque assim, que ele tem um pezinho ali, um tradicional. Muito gostoso esse perfume, mas ele é muito mais aberto, mais alegre. Não vou dizer que ele é tão diurno, porque eu sei que tem gente que não consegue usá-lo durante o dia. Eu consigo em poucas borrifadas, porque esse perfume, ele tem uma rosa muito gostosa, mas ele tem uma nota de caramelo aqui que deixa ele bem adocicado. É um perfume que chega chegando, que é bem presente. Tive que pausar o vídeo. E é aquele perfume que chama atenção na minha pele. Dentre os três que eu gosto bastante, gosto do Midnight, gosto do tradicional, mas o que fica e se projeta mais na minha pele é o Grace La Rose Sublime, tá? Como eu disse, ele tem uma rosa aqui que me agrada muito. Como se fossem, assim, rosas e flores envolvidas aqui numa nota de caramelo, que deixa ele bem adocicado, bem gostoso, bem potente, presente. É um perfume que só sai da minha pele depois que eu tomo banho, gente. Ele tem um desempenho muito bom na minha pele, tá? Muito bom mesmo. Que perfume gostoso. Ele é um floral adocicado. Pra quem gosta de florais, pode e deve conhecer aí o Grace La Rose Sublime. Uma linha que eu gosto também é o Biografia Assinatura de Natura, gente. Que perfume gostoso. Esse perfume aqui, eu dei um blide. Eu lembro que eu assistia muitos vídeos e todo mundo falava. Eu não tinha conhecido ele ainda. E eu falava assim, eu tenho certeza que eu vou gostar desse perfume. Porque quando eu falava que ele era amendoado, pronto, me ganhou. Eu amo perfumes que tem nozes de amêndoa. Ele sim, é bem amendoado, bem gostoso. É um perfume que tem um toque adocicado, mas ele não chega a ser um perfume doce, tá? Na minha pele, ele tem um desempenho bom. Ele só não projeta tanto. Ele não é aquele perfume que chega tomando ambiente, não. Mas ele tem uma fixação muito boa na minha pele. É aquele perfume mais adulto. Ele tem um fume de uma madeirada. É aquele perfume que é elegante. Eu consigo usar aqui também de janeiro a janeiro esse perfume. Sem problema nenhum. Porque como eu disse, ele não projeta tanto na minha pele, tá? Mas ele tem esse toque aí de amêndoa que deixa ele um perfume mais adulto. Mais sedutor, mais sensual, mulherão. Eu não vejo uma menininha usando esse perfume. Ele não tem cheiro de menininha. Ele tem cheiro de mulher mais adulta mesmo, tá? De jovem, mais adulta, tá? Claro que cada um usa o perfume que gosta, que quer. Mas eu acho ele mais com um toque mais sensual. Bem gostoso esse perfume. E ele entra aqui também com louvor, tá? O Biografia e Assinatura de... Outro perfume também que entra aqui com louvor nessa seleção. Que eu gosto muito, por sinal. Eu fiquei pensando, gente, em vários perfumes. Eu sei que eu deixei muitos pra trás. Mas os que eu trouxe aqui são perfumes muito bons, tá? O Elize tradicional de O Boticário. Gente, quem me acompanha já me conhece aqui com a história desse perfume. É um dos meus perfumes da vida mesmo. Ele já foi minha Assinatura. Eu só usava ele, gente. Pra qualquer lugar. Eu acho ele um perfume muito potente. Ele fixa muito. Ele projeta muito. É aquele perfume que segue a linha mais elegante. Eu não sei se ele segue aí a linha dos Rodrigues de Forré. Não sei. Não sei. Quem souber me fala aí, tá? Porque eu não conheço aquela linha de perfumes importados. E esse perfume é extremamente elegante. Mas é aquele elegante potente. É aquele elegante que chega chegando. Que toma ambiente. Que gruda em tudo. Eu já falei que quando eu usava esse perfume, todo mundo já sabia. Que eu tinha entrado no banheiro da escola. Que eu tinha saído. Que eu tinha pegado na maçaneta da porta. Quando eu chegava, os meus alunos me elogiavam. Os meus colegas me elogiavam. Porque é um perfume que chega chegando. Que projeta muito. Que fixa muito. Eu não acho que ele é um perfume doce. Eu acho até ele meio zero açúcar. Eu sinto um toque amadeirado nesse perfume. Ele segue essa vibe de perfume mais elegante. Mais sofisticada. Sabe? De mulher chique. E arrumada. Muito bom. Claro que às vezes eu nem tava tão arrumada assim. Mas eu usava aqui o meu LZ. E é um perfume que até hoje, assim, mora no meu coração. E é um perfume que eu não quero deixar de ter aqui na minha coleção não, tá? Então, ele estaria, assim, entre esses dez perfumes. Porque, assim, maravilhoso. De todos os perfumes que eu já tive como assinatura. É um dos que hoje eu ainda uso. E ainda sinto aquele mesmo prazer. Os outros eu amo sim. E traz, assim, memórias olfativas maravilhosas. Às vezes eu deixo lá encostadinho, só pra ter mesmo e sentir aquele cheiro e me dar aquela nostalgia gostosa. Mas o LZ é um perfume que, além de me trazer essa nostalgia, de me trazer essa sensação boa que eu tinha quando eu usava ele como assinatura. É um perfume que eu ainda olho e ainda quero usar. Quero usar agora. Porque eu quero sentir esse cheiro. Quero me sentir elegante. Sabe? Muito gostoso. LZ tradicional. E agora eu vou mostrar, gente. Porque eu deixei aqui por último os dois importados que eu levaria aí. Entre esses dez perfumes que eu escolhi. Mas eu tinha que trazer um Body Splash, né, gente? E é o Body Splash da minha vida. Quem me acompanha, quem assiste meus vídeos, sabe que se eu tivesse que desfazer de todos os meus Body Splash e ficar só com um, eu ficaria com Viagem Encantada. Gente, que esse perfume alegre, essa fragrância diurna, gostosa. Tem gente que não consegue usar no calor. Eu consigo usar tranquilamente. Porque ele me remete muito a dias ensolarados, quentes. Porque ele não é um doce que me incomoda. Tem gente que sente aqui uma pera caramelizada. Eu não sinto tanto isso. Eu sinto mesmo, é um algodão doce, é um doce de bala. Muito gostoso. Mas é um doce que eu acho super tranquilo. Super vibe dia a dia, diurno, alegre. Tem desempenho de perfume na minha pele. Porque o Boticário arrasa, né? Nos Splashes. A gente até, quando outras marcas não fixam tanto, a gente reclama. Mas o Body Splash, ele não foi feito pra durar tanto na pele. Mas como o Boticário, eles fazem essa proposta, a gente cobra mesmo. E esse aqui, ele fixa e projeta bastante na minha pele. Ele fica aqui um dia inteiro, gente. E é um dos perfumes, eu digo perfume porque se comporta com perfume, que eu recebo mais elogios. Todas as vezes que eu uso Viagem Encantada, as pessoas me elogiam muito. Porque é um cheiro muito gostoso. Eu acho ele muito juvenil. Mas claro que não impede de nós, né? Mais velhas, usarmos. Porque é muito gostoso. Muito gostoso mesmo. Aquele doce, alegre, vibrante. Essa fragrância, ela tem um poder até de Deus cheirar assim. E dá um up no meu dia, sabe? Me remete muito a... Como é que eu vou falar? A Deus Alegre. Ele é muito alegre. Ele me traz essa alegria. É muito vibrante. É muito diurno. É muito ensolarado esse perfume. É muito gostoso, tá? Então, o Body Splash, eu deixaria aqui o Viagem Encantada. E por último, os dois importados que eu traria pra vocês, tá? Um vem representando, porque eu só tenho miniatura e aí. Eu não quis trazer miniatura. Eu quis trazer algum do Queen of Life. Que vem representando o La Vie Esbelli, tá? Da Lancome. Gente, não sei nem se pronuncia Lancome, Lancome, não sei, tá? Mas é aquele La Vie Esbelli. Eu vou deixar aí a fotinha pra vocês. Eu já sei que uns dois frascos do La Vie. E quem me acompanha desde o iniciozinho, eu vi que eu ainda tinha um frasco do meu último perfume. E aí, eu descartei. Mas eu quero trazer o La Vie. É um assim, tá assim no topo da minha wish list. Porque é um perfume que eu amo. As pessoas acham batido. Que todo mundo é muito contratipado. E é mesmo. Agora aqui na minha cidade não é tão batido, não, tá? Eu não sinto tanto cheiro de La Vie, não. As pessoas não pagam muito aqui pelo La Vie, não, tá, gente? Nem pelos inspirados. E eu gosto muito. É um cheiro de mulherão também. É aquele cheiro potente. Aquele cheiro... Eu sinto mais ele atalcado. Mais floral atalcado. Algumas pessoas acham ele muito doce. Eu não sinto doce no La Vie. Já falei isso aqui. Eu não sinto o La Vie doce, tá? E é um perfume que eu quero, sim, pra minha coleção novamente. Porque eu amo. E ele estaria, sim, entre os meus dez perfumes, assim, que ficaria comigo. Porque eu amo, amo aquele cheiro. Amo mesmo. E o Cunha Filat, gente, é uma boa pedida. Ele é baratinho. É da La Rive. Não tem a fixação. Não tem a projeção. Não tem aquelas notas bem trabalhadas, né? Que o La Vie tem. Mas ele dá uma suprida aí na necessidade, tá? Ele é como se fosse um body splash, tá? Do La Vie. Porque ele não fixa tanto, não projeta tanto. Apesar de que ele não some tão rapidamente. Tem perfumes aqui que somem muito mais rápido. E é mais caro do que ele. Mas ele não vai ter a projeção, a fixação e aquelas notas bem trabalhadas, bem sofisticadas que o importado tem, né? A gente sabe disso. Mas é um bom substituto aí, baratinho, tá? Um primo baratinho aí, que vale a pena conhecer pra quem gosta. O outro importado que eu traria, poderia trazer aqui o Fantasy, que eu gosto muito. Gosto muito. Já foi minha assinatura, assim, de importados. Eu usava pra sair só ele. Só que tem um aqui que eu achei de trazê-lo, tá? Que é o Scandle By Night, tá? Scandle By Night, gente, de shampoo Gaultier. É um perfume muito gostoso. Doce. É pra quem gosta de perfumes doces. Ele é doce, melado, mel, gostoso mesmo. Ele tem tuberosa aqui também, mas eu sinto até mel mesmo. Ele é bem doce. É aquele perfume bem gostoso. Presente. Gruda em tudo. Chega chegando. É um dos meus mais elogiados e importados que eu tenho aqui. Fixem tudo, projeta tudo, gruda em tudo. É aquele perfume cheguei chegando, tá? Eu me apaixonei por esse perfume por um inspirado que eu comprei da Thier Perfumes. E aí eu queria, porque eu queria com esses perfumes. E a Lizy Caldas tinha lá. Ela me mandou um decante desse perfume. E eu fiquei apaixonada. Como ela não usa muito, porque realmente aqui a nossa... Nosso estado é muito quente. A Bahia é muito quente. Eu ainda consigo usá-la, assim, às vezes de ousada, à noite, em algum lugar. Mas tem gente que não suporta muito, tá, gente? Então, assim, ela não usava muito. Ela decidiu desapegar. E aí eu peguei com ela. E, assim, sou apaixonada. E seria um dos que eu teria aqui entre os dez perfumes que eu escolhi, tá? Então, gente, esse foi o meu top 10. Confesso que eu não escolhi, assim, tão... Sabe? Não pensei tanto. Eu decidi não pensar tanto. Porque senão a gente vai ficando muito indecisa. E a gente acaba não fazendo vídeo. Espero que vocês tenham gostado das minhas escolhas. Me digam aí nos comentários. Do Nisiana também. Vou cobrar de você. Me diga aí quais os dez perfumes que você deixaria aí na sua coleção, tá? Que você escolheria pra ficar com você aí. Esses são os meus dez. Claro que eu poderia... Depois, quando eu for assistir esse vídeo... Eu sei que eu vou falar assim... Ah, eu poderia ter colocado esse outro perfume. Não esse. Mas todos aqui me representam muito bem, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me digam também quais os dez perfumes que vocês escolheriam aí pra ficar com vocês aí. Se tivesse que escolher agora sim, momentaneamente. Um beijo e até o próximo vídeo. 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 Obrigado.